E aí, galera, tudo susta? Tem uma novidade aí pra vocês, o canal vai mudar de nome, vai dar de podcast, né? Mas vamos lá, trabalhar, gente! Complementando já o que você tava dizendo, já contando o começo da sua carreira, qual ano que foi mesmo esse episódio que você contou? Quando eu comecei a dublar, foi em 1974. Por que você falou que era um filme de pirata? Eu pensei, será que aquele filme do Roman Polanski? Cara, não, tem muito filme de pirata, tem muito. Aquele lá, não tenho nem ideia de que filme era. Eu fiquei tão extasiado que eu nem sei o que eu dublei. Aliás, até hoje é assim, a gente vai pra São Paulo, dubla seis, sete coisas ao mesmo tempo. Às vezes eu chego em casa, minha esposa fala, o que você dublou hoje? Eu falo, pera um pouquinho, aí eu abro a carteira, tiro os comprovantes de gravação e vou lendo pra ela, que eu nem lembro o nome dela. Tem vez que o nome do personagem tá assim, olha. Ó, garoto tal, garoto de boné. Aí tu não sabe, mano, que garoto de boné? Eu não sei o que é esse cara. A gente chama de dobras. Você sempre dubla um ator, uma coisa, uma coisa, e aí tem uma dobra. Hoje eu dublei o Senhor de Óculos. Eu falei, ah, é porque eu uso óculos. Até eu também uso óculos. Depois eu mando uma foto minha. Eu também uso óculos, somos todos miúpes aqui. Esse início meu na dublagem foi em 1974 pra 75. A gente chama de dobras. A gente chama de dobras.